Olá amigos, para hoje quero-vos ensinar como é que vocês podem configurar o vosso computador para fazerem stream ou para uma plataforma digital, como é o caso do YouTube ou do Twitch ou se quiserem fazer uma colaboração com outras pessoas, músicos, clientes, quais são as ferramentas que têm que utilizar. Podem ir ao site do Open Broadcaster Software, que é o OBS, é uma versão mais light, tem o Streamlabs, que é o Streamlabs OBS, que guarda numa cloud as vossas configurações que fizerem, depois temos o Audio Movers, que é um plugin que se insere na DAW, onde vocês vão poder enviar áudio via net e receber áudio via net. Tem uma semana gratuita, após essa semana podem subscrever a 3 modalidades, sendo que uma é semanal, R$ 3,99, uma mensal R$ 9,99 e uma anual R$ 99,99. Em relação ao OBS Studio, quando abrem para a primeira vez, vai-vos aparecer várias coisas, sendo que aqui é um preview, neste lado é onde vocês carregam cenas. Eu vou carregar uma cena nova, vou chamá-la tutorial. Neste tutorial não tenho nada, eu vou carregar o ecrã, partilhar o ecrã. Então, para partilhar o ecrã, nós precisamos de um Display Capture. Display Capture, podemos dar um nome, Full Screen. Full Screen e automaticamente isto é o que aparece no meu ecrã. Neste caso está cheio de janelas, porque está a gravar exatamente o programa. Podem redimensionar, podem adicionar uma câmera. Uma câmera será Video Capture, pode ser uma webcam, ou a do vosso computador, ou uma que tenham à parte. Uma webcam, chamar Webcam. No meu caso eu tenho uma Logitech, que não vai dar para ver aqui, porque está a ser usada no software que eu estou a fazer este vídeo, mas vai-vos aparecer aqui, tem algumas configurações de vídeo, etc. Fazem OK, e esta webcam vai estar em tamanho completo. Vocês podem redimensionar também esta janela. Isto é o botão direito, vocês podem fazer, ajustar, fazer Lock, podem reajustar, podem centrar no Transform, Edit Transform tem as medidas da janela, etc. Tem várias configurações que podem fazer. Agora vamos meter aqui Transform, Fit to Screen, a webcam vai aparecer, vocês vão poder colocar aqui num cantinho. Podem adicionar imagens para ficar mais bonito, ou podem, por exemplo, fazer Crop aqui à barra do Windows. No meu caso, fazer Edit Transform e Crop Bottom. Podem dar valores, podem dar valores, ou podem fazer isto com a tecla do Shift, se não estou em erro, Control, Control faz proporcional, a tecla do Shift e a tecla do Alt, fazer Crops. Podem fazer Crop a qualquer coisa, se querem tirar este bocado aqui, se quiserem tirar este bocado aqui. Ficam com a janela, botão direito, Transform, Fit to Screen. Pronto, fica do tamanho completo. Este é o OBS Studio. Este que estou a usar é o Stream OBS, que eu já tenho algumas cenas montadas, fiz agora uma só para fazer este vídeo, mas quando vou para o YouTube Stream, já tenho aqui várias coisas montadas, a captura do áudio, a captura do áudio que tem de sistema operativo, ou de várias coisas que tenho a utilizar. Estou a passar numa patch, ou seja, tenho um output do interface áudio, é entrar no input do interface áudio, para poder enviar para a Stream ou para outros sítios. Pronto, e depois podem configurar as transições, como acharem melhor. Ok? Em relação ao Audio Movers, quando abrem a DAW, depois de instalar e de fazerem Sign Up, vocês vão criar uma track, que é a track chamada Stream. Isto vai funcionar como um buzz. Ok? Então imaginem que eu tenho aqui um bombo, tenho aqui um beat, tenho aqui uma voz, voz, etc. Eu no Reaper, para fazer um buzz, envio para ali, e depois faço um insert nesse buzz. E o meu insert, o plugin vai se chamar Listen, Listen To e o Receiver. O Listen To é para enviar para alguém. Se eu quiser enviar para alguém, eu entro na minha conta, faço login, ponho os dados, ponho o nome da sessão, vou-lhe chamar tutorial, faço copy do link, start transmission, e têm opções de envio de áudio, em AAC ou PCM, 32, 24 bits de 6 bits. Já testei várias vezes, tenho testado a utilizar, funciona perfeitamente, subscrevi. Não vendo este produto. Vamos pôr PCM, 24 bits, e start transmission. Já fizemos copy do link, e enviam essa cópia do link, ou pelo Facebook, ou por WhatsApp, ou para alguém. E a outra pessoa que está do outro lado, vai abrir a DAO deles, e vai inserir o receiver. Vocês estão a enviar, a outra pessoa vai receber. e nesse caso, para receber, não precisam de criar um buzz, é uma track que se chama, Receive. Este Receive, vai estar aqui, e aqui fazem paste do link, que vos foi enviado, fazem connect, e automaticamente, estão a transmitir áudio, de uma DAO, seja ela qual for, desde que carregue este formato, plug-ins, VST, ou VST3, ou AU, vou estar a enviar áudio, e a receber áudio. Ok? Nesta forma, vocês conseguem fazer stream, conseguem gravar os vossos vídeos, porque estas aplicações, de streaming, que são utilizadas pelos gamers, mas nesta altura, e calculo eu, que vai ser utilizado mais vezes, vocês podem, simplesmente, gravar. Neste momento estou em REC, podem gravar para o disco, vão às configurações, e na parte das configurações, têm vários vídeos, para falar sobre isso, deixem nos vossos comentários, deixem nos comentários, aqui do YouTube, se tiverem alguma dúvida, mas na realidade, aqui, é onde vocês, podem configurar, a saída do, o áudio como entra, a saída do vídeo, a resolução, configurações avançadas, em relação aos codecs, que estão a utilizar, isto vai variar muito, de máquina para máquina, e da vossa ligação de internet, e já agora, aconselho, o valor que vocês vão usar, podem usar o speed test, para, testar a vossa ligação, e o resultado, que vos der, imagina que vocês, têm uma ligação, de 100 megas, vocês poderão, eventualmente, colocar, na stream, neste caso, não vou conseguir, talvez mostrar, porque estou a gravar, mas na parte do stream, tem o bit rate, que podem alterar, para que, a qualidade, do vídeo, e da transmissão, se for em direto, possa ser feita, a partir daqui, com estas dicas, vocês já ficam, a conhecer um bocadinho melhor, a forma, como podem colaborar, com outras pessoas, e a forma, como vocês podem, fazer as vossas streams, façam streams, mostrem ao mundo, aquilo que vocês têm, e espero que esta dica, tenha sido útil, subscrevam, se quiserem dar, uma donation, já podem fazer, na parte de cima, do canal, quando vão, ao meu youtube, tem aqui em cima, no meu canal, vários links, do facebook, do instagram, do stream labs, e do paypal, ok, e o sistema do patreon, tenho vários vídeos, tenho estado a fazer, algumas live streams, tanto na twitch, como no youtube, espero, mais uma vez, que tenha sido útil, e agradecer, por todos os comentários, todos os likes, que têm feito aos vídeos, ok, obrigado, até a próxima. Tchau.